Música Michelle e Passa, sejam bem-vindos a mais uma Prova dos Casais. Preparados, meus amores? Sim! Nem tanto, nem tanto! Vai ser divertido, vai ser divertido! É isso aí, gente! Quando eu cheguei na locação da prova, eu achei incrível, porque eu vi ali que era alguma coisa relacionada à corrida. Logo, pensei que nós teríamos que dirigir. O desafio é o seguinte, cada um de vocês vai fazer o trajeto em um carro diferente. Ao longo do caminho, vocês vão ver placas com símbolos. A esposa precisa memorizar a sequência das placas cor-de-rosa e o marido das placas verdes. Assim que saírem dos carros, um de vocês vai disparar esse cronômetro que está aqui bem na minha frente. E aí, gente, é só organizar as placas com os símbolos na ordem que eles estavam no trajeto. Pronto aí, para o cronômetro. Cada placa no lugar certo, gente, vale um ponto, tá? Vence o casal que fizer mais pontos. Se der empate, a gente vai usar o tempo como critério de desempate. Todo mundo pronto? Tudo certo! Daquele jeito, na minha contagem, 3, 2, 1, tá valendo! Valendo, gente! Ai, meu Deus! Depois desse pulinho da lombada, que dava um friozinho na barriga, a partir dali eu só relaxei e fui. Hoje é com chuva, é na lama, é com adrenalina, para dar, para vender e para emprestar. Hoje é daquele jeito! Os caras pisam bem naquele carro lá, vou te falar, viu? Tinha lama, tinha água, tudo batendo aqui, ó. E você que está assistindo a prova, você que está em casa, você acha que você ia conseguir memorizar nessa velocidade, com tantas emoções? É, a gente nunca teve uma experiência dessa. Coração. Coração. Carro, moro, a sal. Carro. Coração. Vão chegando! Deixa ele passar! Hi-fi e coração. No fim das contas, era uma prova de memória, de memorização. Aí, muito bem. Michelle passa por aqui, naquele momento organizando a sequência das placas que eles viram durante a trilha. Parou o cronômetro, muito bem, casal! Vamos checar? Bora! Vamos começar com o passa. Você colocou o que, passa? Talheres. Certíssimo ponto para vocês. Segundo. Coroa. Ponto, passa. Era uma placa ao lado da outra, então tinha rosa e tinha verde, elas intercalavam, assim, entre rosa e verde. Pode estrapalhar fácil. É. Ah, meu Deus. Quatro pontos o passa. Ok, ponto para a Michelle. Ponto. Boa. Eu acho que eu sou boa de associação, assim, de fazer uma associação. Ela gabaritou, menina! Resultado já já no ranking, parabéns! Gostei demais, gostei demais. Que mulher, meu Deus! Gostei demais! Volvido! Eu quero ir ao mesmo, accessories!